Música Alô pessoal da rádio 100% Jogos de Sinupka Tranquilo, são exatamente 3 horas da manhã Nesse momento acabou de acabar a mega final Certo, a grande final do Mega Avento Sinuquinha do World Snook Bar de Limeira Setembro de 2017, estou aqui na frente do salão Vocês estão vendo? Os jogos ainda continuam rascados Vou passar agora a grande final, beleza? Cobrinha vs João Paulo Gladiador Duelo de gigantes aqui no World Snook Bar de Limeira Vocês vão saber agora Quem foi o mega campeão do grande torneio sinuquinha do World Snook Bar? Cobrinha vs João Paulo Gladiador Tá top, tá show? E tamo juntos! Alô pessoal da rádio 100% Jogos de Sinupka Estoradar-se em todo o Brasil Estamos aqui no World Snook Bar de Limeira Setembro de 2017 Na mesa Cobrinha vs João Paulo Gladiador Disputando a grande final do Mega Avento Sinuquinha Primeira partida em andamento Aquele abraço para os amigos Beisubá e Leandrinho de Limeira Realizadores desse mega evento Cobar de São Paulo tá por ali Organizador Divulgação A rádio 100% Jogos de Sinuquinha Estoradar-se em todo o Brasil Passou a bola João Paulo Gladiador Gladiador vs Cobrinha Gladiador aí que vem aparecendo Em muitas finais de eventos De Sinuquinha É muito forte O Gladiador O cara tem o nome de João né Agora Fez assim Estadunais Turma não Turma não Turma não Turma não Turma não Cadê o buruzinho Entendeu? Entendeu? Entendeu Nunca trabalha mais Faltou pra trabalhar E falta de cadernos Vem Seu Seu Vem Seu Vem Seu Vem Seu Vem Seu Vem Cobrinha jogando pilera ali no João Paulo Gladiador Que bola do cobra d'água Seu 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Descansou, foi, Felipe? Muita gente aqui do meu lado falando que o Cobrinha trancou a partida, o Felipinho e o Jarbas do Sul. Felipinho, o Jarbas do Sul, todo mundo falando que o Cobrinha trancou a partida e vamos ver. Momentos finais da grande final do Mega Event Snookinha do World Snook Batlemira. Eu acredito, João Paulo. Eu acredito. Não conseguiu trancar a partida o Cobra d'água e vai dar na sinuca o João Paulo. Poderá ser a última tacada da final. Vai para a batida, Cobra d'água. Batida! Cobrinha, campeão do Mega Event Snookinha do World Snook Batlemira. De Limeira, setembro de 2017. Meus parabéns, Cobrinha. Juntos e misturados. De dez campeonatos eu ganhei um. Cobrinha. Campeão do Mega Event Snook Batlemira. Campeão do Mega Event Snookinha do World Snook Batlemira. De Limeira, setembro de 2017. Em cima do João Paulo Gladiador. Meus parabéns, Cobra d'água. Grande campeão. Então, pessoal, vocês viram aí a grande final do Mega Event Snookinha aqui do World Snook Batlemira, setembro de 2017. Parabéns, Cobrinha, campeão. Parabéns, João Paulo Gladiador. Parabéns a todas as pessoas que participaram aqui do evento. Parabéns ao Leandrinho de Limeira. Parabéns ao Bar e ao Beixo, certo? Realizadores desse grandioso evento. Parabéns a toda a galera que compareceu em peso aqui. Ao meu grande amigo Cobar de São Paulo, ao Garrinchinha. Cobar, maior organizador de eventos de sinuca de todo o Brasil. Foi top, foi show. Logo, logo a gente pode estar de volta aqui em Limeira, viu? Grande abraço. A gente se vê por aí nos Mega Eventos de sinuca em todo o Brasil. Tamo juntos. Olha a cara do Frank ali, gente. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto